Uma mulher de 39 anos foi agredida pelo companheiro, um policial militar, na tarde de sábado em um prédio na rua Voluntários da Pátria, no centro de Campos. A vítima, que não quis ser identificada, disse à equipe do jornal Terceira Via, que estava comemorando o aniversário da filha, de 13 anos, no salão de festas do condomínio onde morava com o sargento. A discussão com o companheiro teria começado, segundo a mulher, na hora de limpar o espaço, porque não tinha vassoura no local e ele pediu para a enteada buscar em casa. A mulher afirmou ter dito para o companheiro, você tem que largar de ser palhaço, porque, segundo ela, era obrigação do condomínio fornecer as vassouras. De acordo com a mulher, o sargento ficou ofendido depois disso, onde começaram as agressões. A mulher sofreu ferimentos quando o suspeito bateu a cabeça dela várias vezes no chão durante uma briga. As imagens mostram ainda o homem desferindo socos contra a vítima, contra uma vidraça do espaço de festas, como mostra as imagens do circuito interno de segurança. Segundo ocorrência da polícia militar, o sargento, que é lotado no 8º Batalhão em Campos, é suspeito do crime, fugiu do local após a agressão. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Ferreira Machado e também para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. De acordo com a assessoria do hospital, a paciente esteve estável e em observação no repouso do pronto-socorro, mas recebeu alta médica no final da manhã desta terça-feira. O policial militar se apresentou na segunda-feira no 8º Batalhão com um atestado médico psicológico e foi apreendida uma arma. Segundo a Polícia Civil, o autor William França Viana foi intimado a comparecer nesta terça-feira à Delegacia de Atendimento à Mulher para prestar esclarecimento sobre o ocorrido no fim de semana. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do centro da cidade e segue em investigação na Delegacia de Atendimento à Mulher.